Produtos que você deve evitar no pet shop Rodinhas que tenham vãos Essas rodinhas são perigosas porque o hamster pode prender a patinha aqui no meio e acabar se machucando Banhar seco é muito fininho e aí o hamster pode acabar inalando e isso pode causar problemas respiratórios Essas toquinhas de tecido não são indicadas porque os hamsters acabam roendo e aí as fibras desfiam E aí elas ficam em fiozinhos que o hamster pode acabar se enroscando e causando amputações ou até ingerindo Brinquedos inapropriados Gaiolas não tem o espaço que o hamster precisa e também não dá para colocar a quantidade de forração adequada